Para evitar que doenças respiratórias se espalhem, as regras básicas de prevenção estão ganhando mais importância. É a chamada etiqueta respiratória, como cobrir a boca ao tossir ou espirrar. O ar expelido num espirro sai do corpo até 160 km por hora e, além das gotículas, espalha uma nuvem gasosa. Informação científica, que serve de alerta para que os cidadãos mudem hábitos e adotem a chamada etiqueta respiratória. Principalmente agora com a chegada do novo coronavírus. Nos estados do sul, onde faz mais frio, a preocupação é maior, mesmo ainda sem casos confirmados. Evitar de pegar em corrimão, abraços muito calorosos, evitar o abraço e tal. Então, aí temos que nos cuidar, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Se tiver alguém na fila espirrando muito... A gente vai falar para a pessoa fazer aquele famoso espirro, né? Colocar aqui, ó, e não na mão, né? É uma coisa que, às vezes, a pessoa não sabe. E você tomar o máximo dos cuidados básicos. Passar o álcool gel, lavar sempre as mãos, manter a casa limpa. Diferentes estratégias com o mesmo objetivo. Se prevenir. Além de cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, é bom sempre ter à mão um lenço descartável. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca ou compartilhar objetos de uso pessoal. Mas algumas medidas ainda geram dúvidas. Mas o que eu notei no primeiro voo foi a quantidade de pessoas com máscara. Totalmente anormal. Por exemplo, tinham 30 pessoas no voo com máscara. Hoje, não tem indicação de usar máscara para você que está andando na rua. Nós devemos usar máscara nos pacientes que começaram a ter sintoma respiratório com febre. Especialmente quem vem de área endêmica, por exemplo, vem de Milão, vem do norte da Itália. Ou o médico que vai atender, o profissional de saúde, a enfermeira que vai atender. Se esses cuidados forem colocados sempre em prática, a prevenção de outros tipos de vírus também vai aumentar. Então, o mais importante é a gente ter o que a gente chama de etiqueta respiratória. E o que eu vou falar vale também, por exemplo, para a gripe. Então, nós podemos aproveitar o que os brasileiros estão aprendendo para evitar o coronavírus e continuar usando para a gripe. São os problemas que existem sempre. Uma lição, pelo menos, fica. As epidemias geralmente passam. Algumas até passam rapidamente. É o que a gente espera dessa vez. Mas é importante, esses aprendizados ficam. As doenças que você não precisa contrair, desde que você tenha e ensine também os filhos a terem esses cuidados. Começando com o problema mais grave que nós temos aqui no Paralá. A sujeira que as pessoas deixam no quintal, água parada e que provoca essa situação de epidemia que nós vivemos.